Eu canto samba O Rio está pronto para receber o Rugby Sevens em 2016 nas Olimpíadas. Ter o Rugby Sevens nas Olimpíadas de 2016 seria incrível. Nós como atletas teríamos muito orgulho de poder jogar o nosso esporte aqui no nosso país. O Rio está pronto para receber o Rugby Sevens nas Olimpíadas de 2016. É o perfeito encaixe. É rápido e criativo, assim como o Carnaval. Seria ótimo ter nossos amigos rugbyas de todo mundo aqui com a gente. O Rugby Brasileiro espera vocês nas Olimpíadas de 2016. Uhul! É o nosso direito, a batida do coração. Posso no samba falar de amor. A poesia me faz ser capaz. Foi Deus quem me deu esse dom de compor. Bonito! É forma de samba, eu peço a paz.